Amado! Por que você saiu tão feio, Thiago? Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e vocês estão vendo nesse vídeo, pela primeira vez aqui no YouTube, o meu cabelo novo. O que vocês acharam? Eu amei! Quem me segue no Instagram já viu ele no dia que eu fiz. Inclusive, hoje, ele já deve estar desbotado. E você pode ver como é que ele tá atualmente no meu Instagram. É só me seguir lá, só aparecer lá que eu sempre estou postando stories. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de The Sims Mobile, que eu sei que vocês gostam. Perdoem a demora de postar esse vídeo, eu expliquei no canal. Falei que ia atrasar um pouquinho, porque o último não tinha dado tantas visualizações como eu queria que tivesse dado. Então eu atrasei um pouquinho esse vídeo, mas eu avisei. Vamos lá? Ah, eu não sei o que o menino de Stranger Things tá fazendo aqui no meu celular, com o walkie-talkie e esse cabelinho. A guia dos exploradores está convocando todos os caçadores de tesouros. Receba pizzas no evento pesquisa. Use pizzas para procurar relíquias antigas e coelhos dourados em eventos ganhe prêmios. Ah, mano, se for um evento legal, a gente vai participar, né? Se não for, a gente vai participar mesmo assim. Acho que eu cheguei tarde, né? Porque faltam dois dias pra acabar. Cadê eles? Estão trabalhando pra gente ganhar dinheiro, né? Esqueci. Sai! E aí, deixa eu jogar o jogo, por favor. Nossa, ganhei relíquias já? Só que eu trabalhei? Obrigada, deve ser tirado o corpo de algum paciente. Eu leio o tarot. Você quer ver que as cartas se exerçam pro seu futuro? Minha amiga! Eu também leio o tarot. Vamos lá buscar o outro. Será que dá pra usar os dois sims pra participar desse evento? Vamos lá. Iniciar. Seis horas, né? Toda vez essa palhaçada de seis horas. Lambari? Por que o nome dele é o nome de peixe? Lambari, meu irmão. Descobro algumas relíquias antigas. É o nosso filho! Parabéns pro nosso filho. E agora, galera? Que se você tirar o Samuel daqui... Cadê? Ai, ele já virou uma adulta. Amado! Por que você saiu tão feio, Thiago? Thiago, o que é isso? Tira essa parte. Ai! Ele ficou feio! As orelhas! Eu quero arrumar as orelhas. É, galera. A gente ia tirar o Samuel e jogar com o Thiago, mas... Eu não quero tirar um filho do Thiago. Bora pra eu ter outro filho. Samuel e o Thiago mesmo. Vai que vem uma menina daí? Eu não consigo nem expressar a minha indignação de como esse sim saiu feio. Olha tudo isso. Ai, cara. O que eu fiz de errado? Ai, assim ele ficou melhorzinho. Será que ele pode fazer alguma cara? Ah, ele pode fazer a próxima já. Entendi. Caramba! Aí é legal. Se eu tenho vários cinza, eu posso ir fazendo toda a caça, assim. Poxa, bem legal desse cinza. Essa é uma evolução e tanto, né? Nossa, galera. Eu não sei o que fazer agora. Se a gente tem outro filho. Se a gente adota outro filho. Enfim. Ou se a gente usa o Thiago. Mesmo ele sendo feio. Ixi, agora será que eu tranquei meus dois cinza? Eu não tenho mais o que fazer com eles. Meu Deus, tá chovendo muito aqui, gente. Com muitos trovões. Tô com medo de cair e eu perder tudo que eu tô fazendo no meu áudio. Meu, aparentemente eu sou burra e travei meus cinza. Agora eu não tenho mais o que fazer. Perdoa eu muito. Foi só um update rápido e um vídeo pra vocês verem meu cabelo novo. Eu espero que isso seja o suficiente pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário sobre o meu cabelo. Sobre esse vídeo, essa série e tudo mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho